A boa notícia surpreendeu muitos estudantes. Agora quem estuda na UFU vai ter o direito a mais um dia de refeição, aos sábados. Isso pra mim é ótimo. Acho muito bom. A novidade vai passar a valer a partir do dia 10 de outubro. A instituição estima que o fluxo de alunos no fim de semana chegue a 30%. As mudanças aconteceram devido ao novo contrato com a empresa de refeições coletivas, que já atua no campus de Ituiutaba. Nós fizemos uma licitação, como era natural, antecipamos essa licitação em alguns meses com o objetivo de já pensar um novo modelo que pudesse inclusive dar suporte para a nossa mudança, para a nossa reforma no restaurante novo. Além das refeições aos sábados nos campi, o RU vai servir também café da manhã aos alunos que estudam no campus Humoarama. É uma demanda antiga do movimento estudantil, é uma preocupação nossa, porque vários estudantes, muito embora sejam bolsistas, sejam cobertos com bolsa de alimentação, moradia e transporte, passam dificuldades nos finais de semana ou feriados. Então o nosso objetivo era estender a atuação do restaurante universitário. Então tanto o campus Santa Mônica quanto o Humoarama terão refeições aos sábados, café da manhã e almoço. A outra novidade é que está previsto a reestruturação do restaurante universitário do campus Santa Mônica. O espaço vai ter mais de mil lugares e vai oferecer mais comodidade ao aluno. E aí o nosso objetivo é que essa empresa possa fabricar a refeição, produzir essa refeição num espaço provisório dentro do campus Santa Mônica. E aí nós temos prazo de um ano, dois anos, para fazermos uma reforma no campus Santa Mônica, no nosso restaurante, que hoje tem 380 lugares e vai saltar para 1.006 lugares, uma ampliação considerável. Obrigado. 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 Obrigado.